Antes do nosso intervalo comercial, tenho aqui mais uma novidade. Olha só, gente, a Casa Cearense, que já vende o arroz Bené do Cavaco, acaba de lançar o Café Bené do Cavaco. Bené tá ficando famoso mesmo, hein? Café Bené do Cavaco é uma ótima opção para o seu café da manhã, para os lanches, para os encontros informais com os amigos. E está à venda na Casa Cearense, localizada no 2º Distrito. O Televendas já aparece aí no seu vídeo, 3, 2, 2, 1, 44, 19. Olha só como ficou legal a embalagem do Café Bené do Cavaco. É de arrasar, viu? Qualidade para toda a família é o principal lema da Casa Cearense, que tem à venda diversos produtos, entre eles, como eu já disse, o café e o arroz Bené do Cavaco. Não perca tempo, você pode, inclusive, revender aí no seu comércio. Vamos para o intervalo, eu volto já já. Vamos para o intervalo, eu volto já. Alô, galera, eu sou a Maroca, Ana Mário do BBB10, e estou aqui no programa da Jô. Beijo! Gente, final de ano está aí, não é verdade? E para fechar 2010, com chave de ouro, o programa da Jô lança nesta noite a promoção Beleza Mix. Na verdade, um mix de oportunidades, de muitas coisas legais, para começar 2011 com o pé direito. Saiba como participar agora. Beleza Mix, um mix de oportunidades e sonhos para você neste final de ano. Visual renovado no salão de beleza e um banho de loja. Tudo como você merece. A promoção Beleza Mix faz de você uma estrela. Momentos de relax e ensaio fotográfico para registrar um dia inteiro de surpresas. Se você tem mais de 18 anos e quer mudar para receber 2011 com tudo em cima, participe escrevendo para Beleza Mix. Programa da Jô, TV5 Band, conjunto Xavier Maia, Ville e Vonetti. ou acesse www.programadajo.com Música Música Estou aqui com o empresário Tony Santos. Tony que é meu amigo, dono do Camarote Privilégio. E agora com esse novo empreendimento, né Tony? O Emporio Pub. Conta pra gente de onde vem essa ideia. É isso aí, galera. O Emporio Pub, ele partiu de uma ideia maluca. mim e do meu sócio, Marcelo Messias. E a gente, numa roda de papo, pensamos em abrir um bar. E a gente queria fazer algo parecido com o que a gente conhece do Rio de Janeiro. O Marcelo morou na Europa. E recentemente eu fui ao Rio, fui a Manaus, pra ver esse conceito que é realmente um pub. E é que hoje a gente está inaugurando um Emporio Pub. Um barzinho bem diferente. E está muito bacana a gente ver aí, a galera curtindo pra caramba vários ambientes. Ambiente externo, ambiente baixo de bar, ambiente em cima mais contraído. É, a gente montou aí com a colaboração dos nossos arquitetos monstruosos pra transformar isso aqui, que era um espaço inativado do canal da maternidade. E nesse espaço, no frente da biblioteca, ao lado da Concha Puj, que premiou o espaço mais bonito aqui do parque todo, a gente conseguiu transformar e fazer o Emporio Pub, que graças a Deus está sendo um bom gosto pra todo mundo. Com certeza. Conta pra gente aí, pro pessoal que está em casa, assistindo aí o programa da Jô, o que vai rolar de bom e quais são os dias de funcionamento aqui do Emporio. A Emporio Pub está inaugurando hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro. A gente vai funcionar de quarta a sábado e a gente vai abrir todos os dias de quarta a sábado, a partir das 18 horas e rola aí até o se estender da meia-noite, uma hora da manhã. A princípio a gente precisa fazer um happy hour, mas aí a gente vai estender como é de praxe, todos estenderem e agradar todo esse público também que sai antes de ir pra uma boate, ou coisa do tipo, vem pra um barzinho tomar uma cerveja e a gente está aí pra atender esse tipo de público. Um espaço diferenciado em Rio Branco pra você vir prestigiar aí os finais de tarde e esperar as baladas. É isso aí. E quem quiser vir pra ficar também aqui, a gente fica e rola demais. Parabéns pelo espaço, Tony. Muito obrigado, sucesso. Boa noite pra galera de casa. Inauguração hoje do Emporio Pub. Estamos aqui com a Panela de Expressão. É isso mesmo, Panela de Expressão. Conta mais sobre esse nome dessa banda pra gente. Bom, a Panela de Expressão na verdade é um movimento que a gente está fazendo, né? De juntar os amigos, música que tocam e tal. E consequentemente virou praticamente uma identidade como uma banda, entendeu? E a gente está levando som na noite aí, fazendo um astral na noite. Maravilha. Que tipo de som vocês levam? Estou aqui com o Chris, viu? A gente leva muita música brasileira, entendeu? Forte é brasileiro até o fim. George Ben, Tim Maia, influência do funk, do soul, samba rock, do reggae. Essa onda aí. Mas partindo pro lado brasileiro. Mais brasileiro. Vamos apresentar a galera pra gente aqui. Bom, esse aqui é o Caio, Contrabaixo, Luca Pontes, Percussão, Saulinho, Guitarra. O Saulinho quase não apareceu aí, né, Saulinho? Conta pra gente aqui, o que você está achando desse espaço, esse novo espaço que Rio Branco tem agora pra galera que gosta, galera alternativa aí, que gosta de se divertir? Cara, espaço maneiríssimo, né, velho? Quem puder chegar aqui pra conhecer vai ver que é uma casa diferenciada de todas as outras que já existem aqui na cidade, né? Um espaço super agradável. É pequeno, mas confortável e tal. Atendimento ótimo, cervejinha gelada, música boa, com certeza, né? Como é que a banda está de agenda aí? Conta pra gente. Bom, eu vou trabalhando, cara, na medida do possível, fazendo os bares aí no circuito das Casas Noturnas aqui de Rio Branco. Vai rolar agora em novembro o Acústica em São Maior, né? Que é no Helio Melo que a gente vai estar apresentando no nosso show de música autoral também e tal. E no mais, cara, fazendo som no circuito da Night de Rio Branco aí, entendeu? E aqui, felizão de estar aqui também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Essas são imagens do making of do mais recente comercial da V8 Veículos. Eu estou aqui com o Afonso, que comanda a Ila e tem a V8 como seu cliente VIP também, né? E agora você é a nossa nova H8 propaganda da V8. A partir de agora, vocês vão estar com a presença da Jô. E assim, a gente espera, espera não, tenho certeza que só o astral dela, a minha mulher fala muito de ti assim, que ela diz, a Jô tem um astral impressionante. Então assim, juntando esse astral com as vendas dos carros, os preços dos carros da V8, a gente espera vender muito carro com a sua beleza, com a sua plástica e com a sua desenvoltura. Pois é, loucos por Chevrolet. Como é que vocês bolam as campanhas, aliás, sempre arrojadas, hein? É esse o objetivo. A gente tem inovado, tem criado, a gente tem um departamento para cada coisa. A Ila é uma empresa pequena, mas com um departamento diferente, para cada um departamento. E a gente pensa 24 horas, amanhã já está pensando na próxima ação da V8 e que você vai fazer parte disso. E a partir de agora... Quase que toda semana tem, né? É, toda semana. Tem algo novo. Toda semana tem algo novo. A gente está agora mesmo, taxa zero, está com um parcelado de 350 reais, um vector de quase 600 e poucos reais. E assim, as promoções aqui não param. Então a gente tem que pensar 24 horas, não só no vídeo, mas na parte, toda a parte de audiovisual, de jornais. A gente planeja tudo isso aqui deles. As campanhas da V8 são campanhas arrojadas. Graças ao Valter, graças ao Renê, que tem tido esse time, essa coisa nova de acreditar, de investir mais em publicidade, de investir mais na mídia. Eles chegaram com essa inovação e tem dado certo para a gente, graças a Deus. Pois é, e aí ele está fazendo a diferença, né? Você vê aí, ó, os bastidores, o Afonso dirige, filma, faz de tudo um pouco, como sempre, né? Bombril. Como assim, é a vida da gente, né? A gente está em... Eu estava falando, Afonso, a gente vai ter que fazer tudo, né? Mas é assim, eu me formei em publicidade e é a minha vida. Eu sempre fui filmando, tenho 32 anos que eu trabalho com câmera. E aí eu trouxe essa coisa do jornalismo para a publicidade. E é isso que está dando certo, sabe? Eu trouxe a parte do jornalismo, juntei com a publicidade e aí eu juntei o útil e o agradável. Então, assim, tem dado certo, tem dado boas ações. A gente tem vendido muitos carros, nossos clientes, graças a Deus, não só esse daqui, mas outros clientes nossos. Todos estão satisfeitíssimos com o nosso trabalho. E a gente faz isso, pensando sempre no cliente, que você tenha retorno, que você de casa possa comprar seu carro. Muito bem, então vamos conferir como é que ficou essa última promoção Loucos por Chevrolet, veja aí. Super Feirão Novos e Seminovos Loucos por Chevrolet. Dias 22, 23 e 24 de outubro, a V8 Veículos liquida tudo. É taxa zero e condições jamais vistas. Classic 1.0 Flex Power, plano pague fácil, com parcelinha de até 329 reais. Toda linha Vectra com parcelinha de 675, taxa zero e 3 anos de garantia. E tem mais, dezenas de seminovos com preços de tabela, revisados. E com a garantia Chevrolet. Então eu quero até agradecer a minha amiga Vanessa Gami da Maria Maria, que me produziu para o comercial. Semana que vem tem mais, tem mais promoção, sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Sempre uma promoção atrás da outra aqui. A V8 Veículos, você já sabe, fica aqui na Via Chico Mendes. Vem fazer uma visitinha? Vem falar com essa equipe super talentosa e com excelentes produtos pra você. Vai levar um carro, não vai? Com o objetivo de proporcionar o que há de melhor, doutor Augusto Vaz Neto é sinônimo de sucesso. O cirurgião plástico mais badalado da região oferece aos clientes os mais modernos tratamentos relacionados à estética e à beleza. Com serviços especializados em cirurgia plástica e medicina estética. Como eu já disse, um profissional com formação e especialização. Augusto Vaz Neto oferece tratamentos estéticos faciais e corporais, como botox, peeling de cristal, peeling químico, drenagem enfática, massagem modeladora, limpeza de pele, dentre outros. Aproveite e conheça também a revolucionária radiofrequência, usada para combater a celulite, também a gordura localizada e a flacidez do rosto e do corpo. O telefone para contatos é 99863390. Doutor Augusto Vaz Neto atende em sua clínica localizada na rua Hugo Carneiro, bairro Bosque. Repetindo o telefone, 99863390. Se você procura bem-estar e saúde, encontrou a pessoa certa. Cirurgião plástico, Augusto Vaz Neto. É hora do nosso intervalo comercial. O programa da Jô volta já, não saia daí. O programa da Jô volta já, não saia daí. Tchau.